Hoje vou ao baile do amor Que o meu santo me mandou Para encontrar o meu pai Tudo que o santinho me diz Dá sempre um final feliz Desta vez não vai ganhar Mas quando cheguei a multidão Tinha tanta animação E o moreno não o viu Será que não veio? Ou já está Todos os braços a cantar E então passei pra ir Está bonito Este baile está bonito Mas não vejo um morenito Onde será que ele está? Está bonito Este baile está bonito Todo mundo agarradinho Como é que ele vou bem contar Está bonito está A mandar tocar Mas segura-te Nem sequer tem um sinal Está bonito está Música a bombar Mas segura-te Onde está bonito Hoje vou ao baile de uma flor O meu santo de uma flor Vai encontrar meu pai E tudo o que o meu santo me diz Há sempre um final feliz Desta vez não vai ferirar Mas quando cheguei na multidão Tinha tanta animação E o moreno não o vi O será que não me veio hoje a estar Dói os braços a bailar E não pensei para mim Está bonito Este baile está bonito Mas não enche o buranito Onde o será que ele está Está bonito Este baile está bonito Onde o será que ele está A felicidade A felicidade Mas não enche o buranito Está bonito Está Música bomba Mas não enche o buranito Nunca me venho buscar Bonito Bonito Foi no bailarito Que o amor chegou Que o amor chegou E o amor chegou Bonito Bonito Foi no bailarito 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 Amor No bailarito Amor Bonito Bonito Foi no bailarito E o amor E o amor chegou E o amor chegou Hoje vou ao baile do amor O meu sangue O meu sangue mandou Para encontrar o meu bar O meu sangue mandou Para encontrar o meu bar O meu sangue mandou E o seu sangue mandou Música 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 Está, está dormindo, este baile está curtido, todo o mundo é gratuito, o povo que devo encontrar. Está bonito, está, a babar tocar.